Murakami, chamada Sono, é um conto que fala sobre uma mulher de 30 anos de idade que, após um pesadelo, fica 17 dias sem dormir. E o interessante é que, ao contrário do que acontece nas insônias habituais, ela não sentia cansaço algum, nem fadiga. Na verdade, ela percebia que estava mais acordada do que antes. É como se ela dissesse, agora eu acordei para a vida. Ela se sentia livre, via o mundo sob outra perspectiva, e agora conseguia ser ela mesma. Às vezes é isso. A gente precisa acordar para a vida, notar que estávamos dormindo e sonhando com a existência ideal, enquanto presos a uma matriz que nos faz experimentar o castigo de ver os dias se sucederem todos iguais. Mas é como se estivesse vivendo, e basta isso. Nas palavras do autor, ele descreve o personagem, abrindo aspas, Ela era uma mulher com uma vida normal, tinha um marido normal, um filho normal. Ela até podia detectar algumas fissuras nessa vida aparentemente perfeita, mas nunca chegou a pensar seriamente nelas, até o dia em que ela deixou de dormir. Fecha aspas. Já o marido dela, ela olhava, estava dormindo de forma profunda, era difícil para ele acordar, para a vida principalmente, e perceber aquele amor não correspondido. Ele estava atendendo a uma consciência dominante, que traça aquela família, filhos e tudo parecendo que corresponde àquela condição exigida como ideal. Essa mulher, enquanto acordada, ela ficava apreciando o marido dormindo, e se detinha naquela feiúda. Chegou a desenhar aquele rosto como quem quer provar a si mesmo que aquela fealdade era real. Era uma realidade palpável. Às vezes, nos apegamos a fantasias infrutíferas. Uma fantasia de sair da solidão, então preciso ter um companheiro, e caso, vou cumprindo isso, e aposto que o amor vai brotar. Ah, com o tempo esse amor vai brotar. Mas somente bem acordados é que seremos capazes de compreender que aquele amor nunca existiu. Eu não posso... O amor não é meu, ele está em mim, ele aparece. Eu não posso fazer o amor brotar. Muito bem. Enquanto estamos dormindo, porque é uma mulher que vive um modelo ideal de casamento, mas a vida dela se repetia, conduzia a uma matriz que delimitava a fazer tudo dentro do previsível. Enquanto dormimos, o que acontece? Há um abaixamento da consciência e começamos a deixar que o inconsciente, que conteúdos se revelem através do sonho. Então, enquanto dormimos, mergulhamos na inconsciência para trazer a cada dia a matéria com a qual tecemos o fio da vida até chegarmos ao limite dela. Entender essa linguagem veiculada pelos sonhos é como saber escolher as cores que vão compor a nossa existência. É a verdadeira arte de viver. É uma linguagem metafórica, analógica, é uma linguagem poética. Na mitologia, Hipnus é o deus do sono e algumas vezes ele era retratado como um rapaz dotado de asas, como uma flauta nos lábios, tocando doces melodias que trazem o sono dos homens. Isso. Aquele sono necessário e aquela música necessária para ninar. Morfeu, um de seus filhos, é o deus dos sonhos que zela pelo sono do pai. Sua única filha chamava-se fantasia, a imagem das quimeras e dos desvarios. Então, a humanidade sabia o que a natureza ensinava e isso saía naturalmente. As metáforas traduziam o que era experimentado. Porque, para dormir bem, precisamos desse embalo dessa música suave e doce. Enquanto a nossa protagonista acorda de um pesadelo, mas é interessante contar como era esse pesadelo. O pesadelo consistia no seguinte. Um velho magro, envolvido num agasalho preto, ia se destacando em sua visão. Esse idoso afitava em silêncio, com seus olhos penetrantes e ruborizados. Ruborizados por vasos salientes que davam uma visão assim, demoníaca. O idoso tinha nas mãos um regador. Ele jorrava essa água do regador em seus pés. parecia que a água nunca iria parar de jorrar e os pés apodreceriam como plantas afogadas em excessos. Ela não sentia a água, mas ouvia seu barulho. E, quando acordou, algo dentro dela morreu. Ela sentiu isso. Nesse estado insônia, quando o contato entre a consciência inconsciente foi perturbado, ela começou a ler um livro que era uma obra que ela já tinha lido, Ana Karenina de Tostoy. Já tinha lido no passado e só lembrava do seu começo que dizia assim, todas as famílias felizes se parecem. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira. E o final desse romance é a protagonista que suicida na linha do trem. Na verdade, é um romance que trata da infidelidade de uma mulher. Então, a nossa psique está procurando compensar o que estamos experimentando na vida, procurando nos direcionar àquele ótimo vital, aquele caminho que você, de fato, evolui de um estado de consciência para outro. Porque, quando você resolve, você cria um problema, você cria num determinado estado de consciência. Então, não pode resolver um problema no mesmo estado de consciência que o criou. Precisa mudar para outro. E essa mulher, então, acordou para mudar esse estado de consciência. essas imagens do sonho traduzem nessa metáfora a experiência da sonhadora com o marido projetado no futuro. Porque, se ela está vendo ele agora feio e ela entende que a velhice vai fazer enfiar ainda mais, então, aparece no sonho um velho acentuando a feiura. E isso o apavorou. É como se dissesse assim, e aí, vou continuar nisso? Vai piorando. Essa velhice vai se acentuando. O homem regava seus pés além do necessário para visejar a vida. Eram como plantas que apodreceriam por ter ultrapassado a justa medida. Embora ela escutasse, ela não sentia a destruição de sua base de apoio. na estrada da vida precisamos dos pés para caminhar com equilíbrio e assim obtermos nossa autonomia. É gratificante os pés também se comportam no inconsciente coletivo trazendo essa ideia da sensualidade. é gratificante para as pessoas acariciar os pés da pessoa amada, dizendo palavras de carinho, mas apenas ouvir sem sentir compromete a sensualidade. Depois do sonho, o que é que essa protagonista faz? Ela vai tomar banho e depois desfruta de um conhaque brande, uma bebida francesa feita da destilação do vinho. Come chocolates à vontade e assim faz seu gozo com tudo aquilo que o marido dela detesta, bebidas e chocolates. Ela pensava a lição que tivera com a mãe, uma mulher linda, esbelta, que o envelhecer dissolveu tudo que era belo. Seu marido era dentista, seguia a rotina de um trabalho que fazia toda a família viver os dias de forma igual. ela tornara-se mesmo sendo formada em uma universidade de letras. Era uma dona de casa. Sua vida era feita de obrigações. Ora, não devemos esperar que o serviço que prestamos aos outros nos traga amor, mas parecia que aquele estado de consciência anterior é o que esperava, pois obrigação e amor são incompatíveis. Esse conto tem uma certa intertextualidade com um conto muito bonito de Clarice Lispector chamado Amor. Além disso, quando colocamos o valor do outro em primeiro lugar, sem pensar nas consequências para nós mesmos, mostra que tudo aquilo que se passava por amor era um vínculo enraizado na necessidade de mútua dependência e no medo da separação. Sua individualidade não era validada. Essa história é uma narrativa que não poderia ter um ponto final. A sensação de incompletude deverá continuar em cada um que lê esse conto. Todos nós precisamos alimentar a vida com as histórias, assim como quando éramos crianças, o encantamento da vida vinha através dessas fabulações para que você tenha uma visão melhor do mundo e se encante com o mundo. Nascemos com essa capacidade de amar e ser amado, mas esse potencial muitas vezes só se realiza por meio daquele sofrimento que brota do autoconhecimento dessa evolução. Quando o amor pelo marido e interesse de um pelo outro e pelo filho é legítimo, aí sustentamos os momentos difíceis por onde caminhamos a vida. Obrigado.